Você desprezou Você desprezou Você vacilou Com suas amigas Chegou E agora quer Voltar Mas é teu meu coração Mas se você me deixar Meu mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar Em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor Dá um coração que não tem Mas se você me deixar Deixar Eu não vou mais acreditar Em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor Dá um coração que não tem Mas se você me deixar Deixar Eu não vou mais acreditar Em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor É um coração que não tem A famosa Você desprezou, você vacilou Com suas amigas, chegou E agora quer voltar Mas é teu, meu coração Você desprezou, você vacilou Com suas amigas, chegou E agora quer voltar Mas é teu, meu coração Mas se você me deixar Meu mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor É um coração que não tem Mas se você me deixar Deixar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor É um coração que não tem Pra dar amor É um coração que não tem Pra dar amor É um coração que não tem Pra dar amor Pra dar amor Legenda por Sônia Ruberti